Trazendo aqui as informações, já começando aqui nos destaques do nosso informativo, tá na linha com a gente aqui direto de Rio Branco do Ivaí, o prefeito Pedro Taborda. O município também completa aniversário nesse final de ano e tem festa, uma festa com shows importantes, shows nacionais lá em Rio Branco do Ivaí. E o prefeito Pedro Taborda faz esse convite especial. Prefeito Pedro Taborda, primeiramente, bom dia. Bom dia, Bruno, bom dia a todos os amigos da Rádio Nova Era. E especialmente a população de Rio Branco e de toda a região, né? Que a gente gostaria aí de estar falando da nossa festa, né Berimbau? Perfeito, a festa acontece nesta praticamente última semana, penúltima semana, e um evento especial, gratuito, pra Rio Branco e pra região, né? Isso Berimbau, a gente vai iniciar essa semana já na sexta-feira com rodeio de laço cumprido. Vai ser três dias desse evento ali na cidade. E daí na segunda-feira nós vamos ter, além de outras atrações, o show de Mato Grosso e Matias. Na terça-feira vamos ter Gilberto Gilmar e outras atrações também. E na quarta-feira, Bilionário Batista Faria e Jeque Tatu e algumas outras atrações pra a gente fechar com chave de ouro o nosso 27º aniversário de Rio Branco do Ivaí. Tem várias cidades da região que estão completando 27 anos de emancipação política e Rio Branco do Ivaí é uma delas, né prefeito? Isso Berimbau, a gente é um dos municípios mais novos do Brasil, né? Estava aí Rio Branco, Ariranha, Arapã e algumas cidades. Então a gente até optou pra segunda-feira, terça e quarta esses shows pra que não batesse no mesmo dia de Ariranha, de Arapã e de outras cidades vizinhas. Prefeito. E o pessoal que vai da região, Rio Branco do Ivaí é sempre uma cidade muito acolhedora, tem sempre muita segurança. E o pessoal que quiser então participar desse evento, porque agora nós já entramos aí nesse clima de Natal, festivo, uma festa realmente que o pessoal se divertir, né prefeito? Com certeza, Berimbau, a gente já solicitou bastante segurança, até porque no dia de semana é mais fácil o efetivo da polícia, vai ter as seguranças também contratadas. E os shows que a gente quer deixar bem claro, Berimbau, os shows vão iniciar um pouco mais cedo. A gente sabe que muitos shows aí iniciam uma hora da manhã e dificultam pras pessoas retornarem. O nosso vai iniciar 10h30 da noite e daí vai terminar próxima meia-noite ali que fica fácil para o retorno das pessoas. Então, vão ser um show bem acessível a todas as pessoas, é gratuito, vai ter muitas barracas lá vendendo alimentação e todos os gêneros. A praça foi doada para o povo da cidade para fomentar o nosso comércio local. E prefeito, e essa questão do show é importante, porque às vezes você vai num evento, o show começa muito tarde, tem senhoras, tem crianças que querem ver, são fãs, muitas vezes, do artista, principalmente no caso seu aí, que é o Mato Grosso Matias, Gilberto e Gilmar. Então, sendo mais cedo, vai ficar mais confortável aí para o pessoal acompanhar. Isso, Berimbau, por isso que a gente quer convidar toda a região, aqueles que gostam, são fãs do Mato Grosso Matias, pode vir que até 10h30 o show está iniciando e lá para meia-noite, meia-noite e meia, está concluído o show. E aí as pessoas estão liberadas para voltar e já se divertiram e conheceram essa dupla maravilhosa que é Mato Grosso Matias, na segunda-feira. A prefeita assumiu o comando aí do município de Rio Branco do Ivaí e fez uma gestão diferente, moderna, buscando recursos e pensando no futuro, pensando no turismo, pensando na geração de empregos, na divulgação do município. Tem essa questão também da ponte, que Rio Branco faz parte ali em Grandes Rios, que vai deixar o município também numa rota diferente, não mais fim de linha. Então, existe um trabalho pensado para o futuro, não é, prefeito? Isso, Berimbau, a gente já conhecia os problemas de Rio Branco, já tivemos na administração no passado, e voltamos agora com um pensamento mais moderno, porque a gente tem que se modernizar, tem que correr atrás de recursos para os municípios pequenos, e só com a aquisição ali daquela cachoeira, lá onde nós vamos fazer uma estação ecológica, já vai aumentar mais de 500 mil reais de ICMS ecológico para o Rio Branco do Ivaí. Então, com esse recurso, nós poderíamos estar fazendo muitas coisas para a nossa cidade. E daí fizemos um trabalho de recuperação de ICMS também, aumentando a arrecadação, e também investindo no turismo, cuidando do meio ambiente, que é uma coisa importante também. E aí a gente é parceiro aí nessa situação da ponte, que vai economizar muito para Rio Branco do Ivaí, para todos os moradores da região, que hoje, para a gente vir aí, vai por antes, são 120 quilômetros. E com essa ponte vai passar a ser 60, 65 quilômetros. Então, para nós vai ser uma economia e uma rapidez maior para chegar na regional de saúde, principalmente, que a gente vem, às vezes, com uma emergência, e às vezes, por meia hora, você perde uma vida. E assim vai facilitar mais o nosso trabalho. Prefeito, nesses dois primeiros anos aí, desse seu retorno à Prefeitura, nós acompanhamos lá no começo aquela questão da recuperação das estradas, do assentamento, aquisição de veículos, foram muitas obras asseguradas. O balanço é positivo, né, prefeito? Isso, Berimbau. Eu ainda continuo sem a certidão negativa federal, que isso dificulta o recebimento de recursos, mas nós não podemos reclamar. Hoje, em frente à Prefeitura, tem três tratores, zero quilômetro, tem mais seis veículos, e tem aí mais seis veículos para chegar. E, na terça-feira, estaremos buscando mais um ônibus zero quilômetro lá em Prefeitura, o qual vai estar atendendo a nossa população. Então, o saldo é muito positivo. Fizemos asfalto na cidade, conquistamos escola, a PAI, enfim, tantas coisas importantes para Rio Branco do Ivaí, que aconteceram, e outras que irão acontecer a partir do ano que vem. Então, o saldo é muito positivo. Nós saímos, Berimbau, uma coisa que é importante a gente frisar, do portal da transparência, no Tribunal de Ponsas, de 48%, que era quando assumimos, hoje estamos com 93,71. Então, nós subimos 292, passamos 292 municípios no portal da transparência. Então, é uma gestão, a gente está procurando fazer as coisas com bastante transparência, para que Rio Branco do Ivaí seja visto com bons olhos. Prefeito, e essa questão da certidão, isso é uma novela antiga, difícil de resolver, mas o município ainda busca a solução, né? Isso, Berimbau, está tudo certo já. Fizemos todas as leis, as adequações. Só para você ter uma ideia, esse ano nós passamos ao Fundo de Previdência mais de 4 milhões de reais. Não tem dois anos ainda. Falta o dezembro e o 13º, vai passar de 4 milhões. Tem mais um aporte financeiro que vai chegar a um milhão de reais que nós vamos pagar esse ano também. Então, só esse ano, nós vamos passar 5 milhões para o Fundo de Previdência. E daí, assumir o parcelamento a partir do ano que vem, em torno de 80 mil por mês. E aí, a certidão, com certeza, até fevereiro ou março está na mão. Está certo, então, prefeito. Parabéns aí pelo aniversário da cidade, 27 anos. Agradecer aos ouvintes aí do município de Rio Branco do Ivaí, pessoal que sempre acompanha a gente. Parabenizar o prefeito pelo trabalho realizado. E deixa aqui à disposição, se o prefeito quiser reforçar o convite ou dar mais algum recado aí para Rio Branco do Ivaí. Isso, Berimbau. Eu quero aproveitar e agradecer toda a Câmara de Vereador, que sempre tem sido parceiro do Executivo, votando todas aquelas matérias necessárias para que ocorra as mudanças, essa transformação da nossa cidade. E a todos os secretários, que também se empenharam muito. A todos os funcionários, que vestiram a camisa de Rio Branco do Ivaí. E a toda a população que tem compreendido a difícil situação que assumimos. E hoje já está quase que recuperando toda aquela dificuldade que a gente tinha. E queremos convidar todo mundo, então, para que venha participar da nossa festa. É uma festa de muitas realizações. E lá nós vamos estar passando todas as conquistas que teve em Rio Branco. E às dez e meia, sem sombra de dúvida, vai estar iniciando o show. Então contamos com vocês. Um abraço a todos e muito obrigado, Berimbau. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Qualquer recado aí, qualquer intervenção, só manter um contato com a gente, tá bom? Tá aí o prefeito... Tá aí o prefeito...